Entenda isso, não existe construção de nada, de um corpo maravilhoso, de uma família abençoada, de um negócio próspero financeiramente, na zona de conforto, você não vai construir 6-pack se você não se incomodar, levantar e ir para a academia, fazer uma dieta rigorosa para que você tenha o benefício do corpo que você sempre sonhou. Você não vai construir resultados financeiros abundantes, gigantescos, se você ficar na sua zona de conforto e fazer o que todo mundo faz. Entenda pessoal, o típico acomodado do século 21 é aquele que passa mais tempo na tela da televisão, do Netflix no sofá, do que aquele que passa realizando e construindo seus objetivos sonhos, traçando suas metas, colocando elas claras, no papel, para que elas tragam a energia suficiente necessária para a construção dos seus resultados e objetivos na vida. Então entenda que para você realmente passar para o próximo nível na sua vida, seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele nos relacionamentos, você precisa constantemente sair da sua zona de conforto, chutar a acomodação de lado, entenda? Você de repente quer um relacionamento melhor, sabe? Que coisa mais chata que é aquele relacionamento acomodado. Faz sempre as mesmas coisas, vão sempre para os mesmos lugares, falam sobre as mesmas ideias, como é chato isso. Por isso que é sempre importante você surpreender a pessoa que você ama, surpreender de repente os seus pais, os seus filhos com coisas diferentes, fazer coisas diferentes para que o relacionamento ele se torne mais atraente, ele se torne mais irresistível. E para a nossa vida a gente precisa fazer isso o tempo todo, buscar novas experiências. Por isso que é tão poderoso viajar, por isso que é tão poderoso você iniciar um novo idioma, por isso que é tão poderoso você, sei lá, se matricular numa aula de dança, por isso que é tão poderoso, porque o ser humano ama o progresso. Só que ele, ele não é que ele não gosta de começar coisas novas, é que ele se sente frustrado por não fazê-las bem, só que você nunca vai ser bom em algo se você não iniciar algo. Por isso que é tão poderoso você constantemente buscar coisas novas para fazer no seu próprio negócio, inovar, renovar, veja os grandes imperios empresariais, a própria Apple, ano após ano, após ano, após ano, ela sai completamente da zona de conforto do mercado e inova, e coloca produtos novos, ideias novas, e assim é a vida, é assim a chave para o sucesso empresarial, familiar, físico, o tempo todo, até o seu próprio corpo, se você tem o ritmo, o hábito de sempre treinar a mesma coisa, você não cresce, seus músculos se adaptaram. Por isso que é constantemente importante você colocar novas séries, novos tipos de treinamento, porque assim como o seu corpo, assim é a vida. Então eu encorajo você fortemente sair da sua zona de conforto o tempo todo. Uma das frases que mudaram completamente a minha vida de um grande mentor chamado Grant Cardone, ele fala, hoje eu sou multimilionário, mas todos os dias eu acordo como se eu fosse quebrado. E aí ele precisa, ele faz as ligações, ele faz o trabalho que tem que fazer, ele faz as visitações, que ele se lembra, assim como eu, por isso que eu nunca paro, constantemente eu estou martelando, fazendo o meu negócio acontecer, porque eu me lembro do dia em que minha esposa olhou nos meus olhos e disse, amor vamos jantar, e eu disse para ela, eu não tenho dinheiro. Aquilo queima dentro de mim de uma forma tão grande, por mais que hoje eu já sou livre financeiramente falando, mas eu acordo todos os dias como se eu não fosse. Isso me mantém motivado, isso me mantém martelando, isso me mantém focado em direção a novos projetos, a novas metas que eu preciso realizar, e a mesma coisa para você. Se você não está evoluindo, você está andando para trás, você precisa ter metas maiores. E lembre-se, o dia mais perigoso é o dia depois de uma grande vitória, porque você se acomoda. Atente-se a isso, os grandes impérios do passado, os grandes relacionamentos, eles foram destruídos porque alguém se acomodou. Na vida, rapaz, e minha querida amiga, o coração pulsa o dia inteiro, ele não para, porque se o coração para, ele morre. E se ele morre, você também morre. Então é assim a vida, é assim os relacionamentos, são assim os negócios. Nunca pare, continue, 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 continue o máximo que você puder, sempre melhorando a sua capacidade. Beleza? 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 Beleza?